Eu tenho um, dois, três e quatro. Deixando a mão, a mão dela atrás do meu pescoço, retornando à posição de passagem dela de novo. Amelok existe em várias danças. Amelok, eu vou fazer aqui primeiro, é só esse aqui, que é um dos mais conhecidos, 70 da Salsa, cubana. A só, ao lado e volta. Então, esse é o sidestep. Repara que nós temos dois trilhos no básico lateral, e quando eu giro a Fabiana no segundo compasso, eu migro, eu venho meio que acelerando, para encontrar a Fabiana na cabeceira do trilho dela. Anterior que nós vimos, nós vamos lateralizar mais o outro arompelante, a gente vinha mais aqui, né? O lançamento da dama, né? A dama fica bem esperta, e você, se a doutora dama não estiver presente, bastante atenção para fundamentar a parceira. Eu vou conduzir a Fabiana pelo punho. Na mão direita, na mão direita, se chama em terminologia, conexões cruzadas ou invertidas. É uma outra família de passos, né? Nesse passinho que a gente vai aprender... Repara que toda vez que a Fabiana pisa o direito, eu piso o esquerdo. Isso se chama básico regular, né? No revés... O amor é o motivo de uma canção Culpável de um insônia Autor de mi dolor O amor engaño pra mi precaución Como um niño pequeño Sin compasión O amor em blanco e negro Que é todo color Como tanto sentido Que sem sentido me negou